No primeiro jogo, vitória palmeirense por 2 a 0. Mas uma das defesas mais importantes e emocionantes de Marcos foi na disputa de pênaltis no segundo jogo contra o Corinthians. Os palmeirenses Arce, Evair e Rogério cumpriram sua parte e fizeram os gols. Após dois pênaltis desperdiçados pelo Corinthians, ficou nos pés do experientezinho. Meu amigo, foi a maior pressão da minha vida. Obrigado.